Peraí, menorzinho, joga uma zentada, pra pegar na câmera. Não! Vai! Ó! Não erra! Não erra! É pro pé! Vai pro cara! Respira! Quem vai rachar? Cala a coisa aqui, vai dar certo! Não quer! Cala a coisa aqui, vai dar certo! Vai dar certo! Vai! Vai dar certo! Acopou! Vem! Jogo na câmera! Pra... Se... Vem! 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 O Tato Nova Colina, hoje vai te colinar, vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? E o Tato Nova Colina, hoje vai te colinar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Vamos sair! Vem! 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 Demorou! O Tato Nova Colina, se acostuma, porque na minha frente você rima porra nenhuma. Igual eu falei, esse cara se acostuma. Nova colina, eu já vou te bater, você vai precisar de uma nova coluna Então mano, já tá ligado que agora eu faço uma improvisação De coluna em coluna eu faço a construção Divesse de improvisação Seu assunto é repetido Parece um replay da Globo Construção, sabe que eu sou corriqueiro Pra construir o condomínio, eu já fui engenheiro O marreteiro, com certeza tá ligado na ação Vou trampar tanto e vou comprar até o portão Essa aqui é a parada, já desenvolve Vou quebrar sua coluna em pedaços Volta o pino e resolve Por isso que agora meu mano eu vou falar Se gritar no meu ouvido eu enforco sua jugular Enforca minha jugular? Nossa, que safadinho Então você tá ligado que hoje você volta sozinho Você vai enforcar o artista Esqueça a minha segunda fase Eu sou sadomasoquista Legal, tá ligado que o bagulho é infama Tu é sadomasoquista, vou te algeimar na cama E essa aqui é a história mudou Toma essa resposta Te algemei na minha cama É chicotada na tuas costas Tá tapa na minha cara que eu vou achar uma delícia Enfira algema no cu que isso é coisa de pu... Éh! 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 Você quer vim de algema logo eu menor mão chave Isso não é coisa de polícia eu rimo com amor Olha pro cacetete calma é só um vibrador Oh! Ué! Ué! Caralho! Ué! Vai se fuder! Tô andando de Mercedes Tu bosta de apanhar eu vou te grudar na parede Vai me grudar na parede Coloco uma ficha Aham! Só que eu nem sou uma lagartixa Sabe quando você está ali em troço Hoje você é louco Escutei o FV Pega meu rabo Amanhã eu venho com o outro Caralho! Ei! Escutou o FV Amanhã eu venho um com o outro Pode vir com o outro rabo Que eu como de novo Se eu vou comer de novo Você é freguês Record da história Te fiz gols a duas vezes É! Vira da putaria, né família? Barulho pão batalha! Oh! Ei família! Ei família! Ei família! Barulho pão batalha! Oh! Você vai ditando aqui Nós crianças aí família Agora vocês acham de ditando Ê porra! A votação é caralho Começando por quem terminou Que essa aqui o James foi espelhar o barulho mão pra cima Ooliveira! Oh! Oliveira! James! Você é assim? Você é assim? Oliveira Você é bom Você também é bom Você também é bom Deixa eu testar uma vibe nova Não tá o cheiro de terra Ele não tá aqui Não tá o cheiro de terra Ele tá com o busão vindo pra cá Ei família! Vai se foder O meta do Zé Deliver Olha o Zé Deliver Ele chegou! Ei família a conversa é família Vamos prestar atenção na batalha aí Tá ligado família? Por favor Vem todo mundo com a mão pra cima que eu vou acertar a vibe não Essa é a última semifinal Depois dessa é só mais uma e você pode ir pra sua casa Pra pra você pode ir embora Então bota a mão pra cima aí Todo mundo, todo mundo vem geralmente E aí geralmente a mão pra cima aí família Você saia da sua casa serta-feira à noite Podia estar em tanto lugar Vai 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 É nova? Vai 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 Calma! Desce! Pira um, pão, desce, pra seca, oh, vem. Um, dois, três, dois, um. Isso é batalha do metrô, bombeiros e incendiários, que todo mundo sabe, não começa no horário. E toda sexta-feira fazer isso dá trabalho, e quem votou no Bolsonaro? Vão pra casa do caralho! Vão! 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 Eu tenho autoestima, com certeza eu elevo o clima. É bonito ver uma criança admirando as suas rimas. Cê sabe por que? Que eu tenho vivência, e eu vou adiante. Cada criança que cola na batalha admira uma rima, é menos o traficante. Por isso, posso não encaixar no beat, na moral. Só que, o que eu não encaixo no beat, eu compenso com o meu mental. Cê sabe por que, meu mano? Que agora é um improvisado, e hoje que o bota fogo sai da batalha encardido e apagado. Apagado do improvisado, sabe que é sem caon. Mas acho que você não percebeu, que isso aqui é batalha do metrô. Cê falou que eu vou ser apagado, mesmo assim eu vou ser jogador. Porque o time que tem o torcedor fiel, continua sendo torcedor. Mesmo se estiver na série B, isso daqui vai acontecer. O menor falou que me admira, eu já estive aí com você. Admirando os menor da batalha, onde você se perdeu. Só via os vídeos lá do museu, e hoje em dia o MC sonhou. Cê é jogador, eu fui jogador, cê sabe que é na peneira. Eu passei na peneira da brasiliense, mas só passou quem tinha condição de comprar chuteira. Viva no 1, 1, 1, 1, 3, 2. Ae, meu mano, agradece, cê sabe que eu sou rei, porque eu não tive apoio só quando eu comecei. Exatamente, e por isso que eu sou verdadeiro. Já quis ser jogador, hoje eu sou pistaleiro. Não era a chuteira, porque eu cheguei primeiro. Só passou pela peneira, os filhos dos manolheiros. Por isso que agora eu faço a improvisação. Quem passou no filho, foi o filho do orelho no desbanco. Caralho, mano. Está ali, 3, 2, 1. CDH até atrapalha, com certeza eu desbanco. Quem passou no pão, o filho do orelho, foi o dono do campo. Essa é a parada, não faça a improvisação. Vai se fuder, que no futuro tem caralho. Quem vende com o Infinity Time? É baixar, ué. Fazer o cadastro e sair usando. Olha isso que o lado foi pro bicho. Vem! 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 E aí, família? Brigadão, tá ligado? Geral que colou aí pra poder escutar a Zima, tá ligado? Não queria fazer isso, mas eu tenho problema de TDAH, mano, tá ligado? Toda vez que alguém conversa numa batalha, ou então acontece qualquer fita que tá perto de mim, mano, tira minha atenção, tá ligado? E esse bagulho eu resolvi expor aqui hoje, porque é o que vem acontecendo há muito tempo, se ligou? E eu consegui entender essa parada com um estudo, tá ligado? Não com psicólogo, mano. Psicólogo que só quis me fuder, tá ligado? Enfiar remédio na minha mente os caralhos, se ligou? Então muito obrigado pro Geral, quem passou foi o Oliveira, tá ligado? Muito obrigado, coração, valeu!